Música E dessa vez quem soprou as velinhas foi a proprietária do Clube 117, Monique Creton, que recebeu amigos e clientes no dia 22 de dezembro. Com farto buffet e um show bem enxuto, a festa varou madrugada dentro, comemorando o aniversário de uma das grandes personalidades do cenário gay carioca. Confira. Música 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 Pelo jeito na arte tudo é permitido. Está em cartaz no Museu de Erotismo em Paris, uma exposição de esqueletos em várias posições sexuais. Caso você esteja indo para a capital francesa, terá até o dia 28 de abril. Se não, dá uma olhadinha. Música 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 A água é um dos elementos mais importantes para a sobrevivência de todos os seres vivos. O consumo mundial de água cresceu duas vezes mais do que a população mundial no último século. Mas com pequenas ações podemos fazer a diferença. Um banho de 15 minutos consome em média 243 litros de água. Duas em cada três pessoas em todo o mundo correm o risco de ficar sem água até 2025. A previsão é de que nos próximos 50 anos o consumo de água deverá superar a quantidade disponível para uso. Mas você pode fazer a diferença com uma simples mudança no seu dia a dia. Vamos consumir a água com mais respeito. Toque no seco. Instituto Come Cozinho Confira o ensaio do novo modelo da seção Google from Brasil, Felipe Brandão. Esse modelo também é turbinado, hein? E aí Vamos lá! Se inscreva no canal. 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 E está no ar o Fórum da NETGAY. Participe você também. E a 17ª edição da TV NETGAY vai ficando por aqui. Obrigado por você ter estado conosco. Um forte abraço e até a próxima.